Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e sejam muito bem-vindos ao canal. Galera, hoje estamos de volta com o Baratinho da Semana. Sim, galera! O nosso quadro em que eu adquiro jogos a menos de um real. E o game escolhido de hoje também custa 19 centavos. Esse aqui, Pauling Elevator. Ah, já está valendo? Você está falando sério? Beleza. Ah, tá. Aprendi. Aqui, prende. É um jogo de puzzle. É mesmo, é? É bem diferente. Ah, deu certo. Ah, legal. A ideia é descer e superar os obstáculos. Bem louco! No timing que precisam ser superados. E aí, nada de... demais, né? Nada... Muito estranho. Os puzzles vão ficando mais difíceis. Ah, agora eu entendi! Por enquanto, a gente está conseguindo passar. Mas é só isso. Eu vou tentar de novo aqui. E não poderia para cima. Eita, pegou em cima também e já quebra tudo. Não tem graça, cara. Vamos lá. Conseguimos ali. Deu para vencer. Level 5. Esse é o jogo. Falling Elevator. É, tá bom. Galera, para quem não sabe, Falling é cair, né? É queda, né? Elevator é elevador mesmo. Seria elevador em queda, o nome do jogo. Olha, eu não sei se eu gostei desse jogo. A gente está conhecendo aqui. Vai, é melhor. Ai, não. Bati de novo. Vamos lá. Beleza, opa. Vai ser complicado, hein? É boa. Aqui é mais questão de timing do que outra coisa. Se você pegou o timing dos obstáculos, você vai conseguir passar. Bom. O jogo é basicamente isso. Lembrando que eu estou aqui no Nintendo Switch. Nintendo Switch tem ótimas promoções para jogos assim a menos de um real. Oita, pegou de novo. Jogou até longe ali. Porra. Estava falando, o Switch tem ótimas promoções com jogos a menos de um real. Nossos baratinhos da semana basicamente saem todos aqui do Switch. Pegou. E esse é o Fallen Elevator. Eu não sei se eu gostei desse jogo não, viu? Ai, caraca. Eu não prestei atenção. Vamos ver se a gente chega no level 10, pelo menos. Agora ele bate aqui com força e ele sai. Aqui é mais uma coisa. Sai. Boa. Agora fecha aqui. E sai. Aê. Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Esses que abrem assim são complicados, viu? Parece a mesma coisa do outro, né? Parece o mesmo do que eu tinha passado agora há pouco. É claro. É claro. Pronto, chegamos no novo level. Nossa, agora prendeu tudo ali. Ah, pegou de novo. Poxa vida, poxa vida, poxa vida. Ai, vamos lá. E ao contrário. Pegou. Tem que pegar os timing. Pode pegar o timing, os timings, né? Das obstáculos que é chatinho. E ele não desce mais rápido. Ele desce sempre nessa velocidade aqui. Boa. Ah, pegou embaixo. Poxa, tava perto de acabar ali a... A missão, vai, vamos dizer assim. A quest. O desafio. Não é quest não. O desafio. Isso aqui não é uma missão. Esse é um desafio. Boa. Vou frear antes. Que a gente vai tendo uma ideia. Abre os dois. Fecha de cima e de baixo. Aí, eu abro de cima. Abre de baixo. Agora fecha... Ai. Eu soltei antes. Eu acho que ia dar tempo, hein? Boa. Abre os dois. Agora vai fechar um. Fecha o outro e já era. Ai, demorei, demorei, demorei. Ih, rapaz. Timing, galera. Tudo é timing. Uma coisa que eu não tenho é timing. Quero chegar no 10. Chegar no 10, a gente já... Ai. Você é idiota e burro e não entende as coisas. Que dá pra ver que o jogo não vai sair muito disso, né? Ele vai ficar mostrando pra você vários e vários desafios. Ai, que bom. Puxa vida. Matou os empresários ali de óculos escuros. E gordinhos. Fala sério, cara. Fala sério, cara. Ali foi arriscando e conseguimos. Bom, galera. É isso o game. A gente já tá no level 10. Ele não vai mudar muito. Olha lá, pegou. O game é isso. O game é isso. É bom pra passar o tempo? Comentem aí. O que vocês acharam do Falling Elevator? Confesso que eu não sei o que eu tô achando desse game. Ah, fala sério? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o Falling Elevator. É um game aqui do Baratinho da Semana. Trouxe aqui pra te conhecer. E é isso. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like. Se não for inscrito, dá uma olhadinha aí. Não é inscrito? Se inscreve no canal. Deixa o sininho ativado pra receber... A notificação aqui dos Baratinhos da Semana, né? Dos nossos games Baratinhos da Semana. E dos demais vídeos que postamos por aqui. Galera, muito obrigado por terem assistido o nosso vídeo. Até o próximo. E tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.